Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula Hoje eu vou estar fazendo uma videoaula para tirar duas dúvidas que tem aqui nos comentários Uma é do Emerson Santos, que ele gostaria de saber A possibilidade de importar a tela de login para uma planilha já existente Pergunta se isso é possível, sim, é possível E o Fernando, que pergunta sobre como fazer para bloquear Para que os usuários não tenham acesso aos códigos Então, aproveitando essas perguntas Eu resolvi fazer essa videoaula para mostrar como fazer a importação Da tela de login que a gente criou para uma planilha que já existe Vou procurar aqui nos meus documentos Vou pegar uma planilha que eu já tenho aqui Essa daqui Essa planilha é uma planilha que eu fiz para resolver uma equação do segundo grau, passo a passo Mas esse não é o caso, não vou mostrar o funcionamento dela aqui Porque não venha o caso É somente para ver como colocar a tela de login Para que ela não abra sem Então, a primeira coisa, essa planilha, ela não é habilitada para macro do Excel Então, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar Salvar essa planilha Salvar como Vou colocar ela na área de trabalho mesmo E Mesmo nome Mas Eu vou colocar como pasta de trabalho Habilitada para macro do Excel Se a sua planilha não tem macro Então, você primeiro tem que salvar ela como macro Para poder funcionar No código Vou fechar E vou abrir novamente aqui Observe que ela Abre normalmente Bom Agora Nós precisamos da nossa Tela de login Essa aqui a gente criou E vamos Entrar aqui como Administrador Admin Admin Bom Quando a gente entra Ele vem para essa planilha De trabalho E Nós temos aqui Três planilhas Usuário Que é o São usuário cadastrado E o relatório Que é Para o acesso O que temos que fazer É na nossa planilha Acrescentar Essas duas planilhas Fazer duas planilhas Como esta Uma vai se chamar Usuário E outra Relatório Tá Mas antes disso Vamos pegar Os códigos Vamos entrar aqui No nosso Desenvolvedor O código E dois formulários Nós temos o nosso código E os dois formulários O formulário de login E o formulário de cadastro O que vai ser feito É exportar Então Clicamos com o botão direito Em cima Formulário E vamos Exportar Arquivo Também eu vou criar Na área de trabalho Uma pasta Para colocar esses arquivos Vou colocar Tela E aqui Deixa o nome Como está E só salva A mesma coisa Com o outro formulário Exportar Arquivo E salva E também O código Exportar Arquivo E salva Pronto Feito isso Temos que lembrar aqui Que nosso usuário Tem esse título Usuário Usuário Data Hora Nome E e-mail E o relatório Tem usuário Senha Login E data E hora Também A nossa planilha De equação Do segundo grau No caso aqui Nós vamos querer acrescentar A tela de login Vamos abrir ela E vamos Agora criar Duas Novas Planilha Mais uma Que vai se chamar Usuário Essa usuário Vai ter O título aqui Cabeçalho Usuário Senha Data Hora Nome E-mail E uma Outra Que vai se chamar Relatório Como ela tem o mesmo Quase o mesmo Cabeçalho Vamos Ctrl C E aqui Vamos colar Mesma Largura Bom É isso Então Na sua planilha Que você quer importar Você tem que criar Essas duas planilhas Uma Usuário E a outra Relatório Agora Vamos ao nosso Desenvolvedor Visual Basic E vamos Trazer pra cá Os códigos Que a gente Exportou Da Tela de login Clicando aqui Nesta parte De trabalho Com o botão direito Vamos Importar Agora é o contrário Importar Arquivo Vamos procurar Que está na área de trabalho Se chama Tela E aqui nós temos Os três arquivos Código Importar Então já veio pra cá Aqui os códigos Tudo Certinho De novo Esta parte de trabalho Com o botão direito Importar Arquivo Agora vamos Importar O formulário Primeiro De cadastro E mais uma vez Vamos importar O formulário De login Pronto Aqui está Os dois formulários Os dois formulários E o código Porém Se ficar só isso Ela não vai funcionar Vamos ver aqui Salvar Vai ser abrir Vamos habilitar Sempre que abrir Ela vai aparecer Essa Habilitar conteúdo Isso porque você O correto É deixar ela Dentro de uma pasta Que já seja Habilitada Para a macro Do Excel Então Feito isso Você viu que ela Abre E não pede A tela Não aparece Por que? Porque está faltando Alguns comandos Bom A pasta de trabalho Esta pasta de trabalho Dois cliques nela E vamos ver Fazer o código Aqui Na abertura dela Então Workbook Selecionamos aqui E Aqui já fica Open Mesmo Então Quando ela abrir Quando clicar Para abrir O que vai acontecer? A nossa Application Aplicação Ponto Visível Tem que ser igual A falso Então A visibilidade dela Vai ficar escondida Não vai aparecer E O formulário De login Que é o Form Login Ele tem que aparecer Então Show Pronto Agora Quando nós Clicarmos lá Vai aparecer O formulário De login Ao invés Da planilha Mas aqui Nós temos No código Mais um detalhe Quando O usuário Ou o administrador Se loga Ele ia para Uma pasta Chamada Trabalho Usuário Relatório Trabalho Agora O nome Dessa pasta Dessa planilha Vai mudar Observando aqui No caso aqui A minha planilha Se chama Equação Então Eu quero que ele abra Aqui Nessa pasta Nessa planilha Aliás Então Eu vou copiar Esse nome Equação Ctrl C E vou colar No lugar De trabalho Ctrl V Também aqui Ctrl V Que são as duas Formas de logar Como administrador E como usuário Pronto O serviço É somente isso Tá Que você vai precisar Para importar Aquela tela Para qualquer planilha existente É esse procedimento Exporta o código E importa Na planilha Que você quer Criando duas planilhas Novas Vamos ver agora Pronto Aqui está pedindo Já Ela não abriu Porque Agora temos que entrar Com O cadastrado Só que não existe Mais usuário Cadastrado O único usuário Cadastrado É o administrador Então primeiramente Maiúsculo Admin E admin Que é o que está No código E administrador Vai entrar Pronto Estamos na nossa Tela de trabalho Usuário Observe que não tem Nenhum usuário Cadastrado Ainda E o relatório Já tem Um acesso Que foi agora O administrador Bom Vamos fechar Só pá E vamos cadastrar Um usuário Para ver se está Funcionando mesmo Cadastrar um novo usuário Antônio da Silva Por exemplo 1, 2, 3 1, 2, 3 E aqui vai ser ADM 1, 2, 3 Maiúsculo Cadastrado Usuário cadastrado Com sucesso Então o Antônio Agora já pode logar Antônio 1, 2, 3 Bem-vindo Antônio E aí está Observe que o Antônio Não tem Autorização Para ver as outras Duas planilhas Que foram criadas Usuário e relatório Ele só vai ficar Com essa Aqui E aqui tem o Tem o problema Do Fernando A pergunta Do Fernando Que é como Bloquear Porque se a gente For aqui Desenvolvedor Visual Basic Vamos ver Que o Antônio Tem Tem acesso Ao código Então ele pode Danificar Mexer Ou que não Usar Pode dar problema Então como Fazer isso Vamos fechar Vamos entrar Novamente Como administrador Admin Admin Pronto Aqui nós temos O usuário Está aí O Antônio Cadastrado Essa data Com o e-mail E o relatório Que o Antônio Se logou Também Vamos ao nosso Desenvolvedor Visual Basic E vamos fechar Esse nosso Código Fechamos todos Deixamos Só o projeto Aqui E com o botão Direito Clicando em cima Dele Vamos aqui Em propriedade De VBA Projeto Aqui você pode Dar o nome Para o projeto Que não é necessário E vamos aqui Na guia Proteção Marca aqui Essa opção Bloquear projeto Para exibição E criamos Uma senha Eu vou colocar Uma senha Simples Aqui 1, 2, 3 E repetir 1, 2, 3 Ok Pronto Vamos salvar Vamos fechar Fechar E vamos agora Logar com o Antônio Antônio 1, 2, 3 Pronto O Antônio logou Não tem acesso As outras planilhas Que estão Não pode exibir Na guia Desenvolvedor Visual Basic Se o Antônio Quiser Mexer aqui Não vai conseguir Porque vai pedir a senha Então para que ele entre Ele tem que saber a senha Vamos logar Como administrador Mesmo como administrador Admin Admin Alt F11 Pode ir O atalho Se clicar aqui Ele não vai deixar Também vai pedir a senha Como a senha é 1, 2, 3 Feito isso Então O código é liberado Bom É isso A dúvida dos dois E Espero Ter ajudado aí Outras pessoas Que também Possam Ter a dúvida Sobre a importação E a exportação Da macro Ou dos códigos Espero ter ajudado Até a próxima Tchau 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 Tchau